De novo aqui com vocês, para o Se Vira nos 15. Hoje o Luiz resolveu me dar dois desafios de 15 minutos para falar sobre temas complicados. E hoje nós vamos falar sobre contenção física e farmacológica no PS. Então, aqui são meus conflitos de interesse. Então, o ponto principal de hoje é a gente planejar a forma adequada de conter um paciente em uma situação de emergência no PS e clinicamente medicar para que ele possa sair desse estado de agitação psicomotora, etc. A contenção física, embora ela seja uma coisa bastante polêmica, ela é uma medida que é frequente e necessária. Muitas vezes no pronto-socorro, um paciente no estado de agitação psicomotora, você não tem como usar outras medidas que não agitação. É óbvio que se essas outras medidas puderem ser feitas, é melhor para vocês e para o paciente. E é muito importante que toda a equipe que está situada em um pronto-socorro, em uma emergência psiquiátrica, tenha uma mudança de comportamento, de atitude, de ambiente, para que o paciente possa ser submetido a uma contenção física e ou química da forma mais terapêutica possível e menos traumática possível. A contenção física tem regulamentação, ela tem fundamentação tanto pelo CFM quanto pelos CRMs espalhados pelo Brasil, quanto pelo Conselho Federal de Enfermagem e as suas ramificações estaduais. A gente normalmente usa uma faixa de tecido para fazer essa contenção, tem que ser um tecido grosso, preferencialmente algo parecido com uma lona. Mas existem outros tipos de contenção, e não é o meu propósito hoje aqui, por conta até de tempo mesmo, ficar falando sobre todos os tipos de tecido, de contenção que existem. A gente sabe que existem contenções magnéticas, que existem contenções que não necessariamente mobilizam o paciente o tempo todo. Por exemplo, um cinto numa cadeira de rodas, um cinto que vai por baixo da cama do paciente, é só evitar que ele levante numa condição de risco de queda, então a contenção não necessariamente precisa ser do corpo todo. Às vezes você só quer restringir um movimento do paciente, só impedir que ele se levante, ou só impedir que ele mexa aquela perna, ou só impedir que ele se movimente de alguma forma. Então, a gente tem outros tipos, mas não é o propósito. O meu propósito hoje é falar sobre como a gente aborda e mobiliza um paciente numa situação de emergência. Então, o ideal é que a equipe tenha cinco pessoas. O P aqui na tela é o paciente. E, normalmente, essas cinco pessoas vão se posicionar desta forma, então a pessoa 1 vai ficar bem em frente ao paciente, numa distância considerada segura inicialmente. O que é uma distância considerada segura? Mais ou menos uma e meia a duas pernas do paciente. Então, você calcula ali mais ou menos o tamanho da perna do paciente e fica mais ou menos a uma e meia a duas pernas de distância para evitar ser agredido, porque, afinal de contas, você está meio que cercando uma pessoa que está agitada. As outras pessoas se posicionam duas lateralmente, essa primeira, e duas um pouco mais próximo da parte de trás do paciente. Por quê? Na hora que essa pessoa 1 der um comando previamente combinado ou der um sinal de que vamos embora, vamos para cima do paciente, porque ele precisa ser contido, senão ele vai colocar em risco a saúde dele, a saúde de outras pessoas, ou mesmo a estrutura física do local, o patrimônio, a gente vai agir em cima desse paciente, então cada pessoa vai se aproximar para imobilizar um membro. E é importantíssimo que todos eles hajam ao mesmo tempo. Porque se for o primeiro, e os outros dois ficarem meio assim com medo, os outros quatro ficarem com medo, alguém vai apanhar, porque vai ficar algum membro sem conter. Então, as pessoas que estavam mais próximas da pessoa número 1 ali, que é a que conversa, elas vão em direção às pernas do paciente, as pessoas que estavam nas laterais vão em direção aos braços do paciente, e aquela pessoa que estava inicialmente na frente, ela dá a volta e vai apoiar a cabeça do paciente. Não é para enforcar o paciente, não é para estrangular o paciente, não é para nada disso, é só para apoiar a cabeça e evitar aquele humor da equipe ou cuspa nas pessoas. Então, basicamente, uma situação em que o paciente está sendo imobilizado, então a gente faz primeiramente essa abordagem inicial, de conversar com o paciente, tentar explicar para ele os motivos dele estar sendo contido, é muito importante essa comunicação, porque, às vezes, só na comunicação você consegue evitar que a contenção seja feita, ou que o paciente faça o uso de uma medicação para tranquilizar, ou que o paciente mude sua postura, mas, enfim, quando não tem jeito, a gente tem que fazer efetivamente a imobilização. Então, as pessoas que vão segurar os braços, elas vão segurar dessa forma, sempre evitando chaves e posições em que possa quebrar uma articulação. O objetivo não é imobilizar jiu-jitsu, é imobilizar para evitar agressões, tanto ao paciente quanto a vocês, e não está justificado agredir o paciente. É claro que, numa situação dessa, o risco de lesão é muito grande para todo mundo, mas a gente tem que procurar evitar ao máximo. Então, segurando o paciente, de forma a apoiar as articulações dele, e não forçar no sentido oposto, para quebrar, é muito importante. As pessoas que vão segurar as pernas, nessa foto é interessante porque esse indivíduo que está com as duas mãos para frente, isso não é correto. O ideal é passar a mão por trás, igual o rapaz da direita está fazendo, para evitar que o paciente chute, porque segurando dessa forma, tudo bem, não é que não é incorreto, mas que é melhor se você apoiar por trás, porque você consegue forçar o joelho no sentido de dobrar mesmo, e evitar que o paciente estique a perna e chute as outras pessoas. Então, você vai forçar a articulação? Vai, mas no sentido que ela já age naturalmente, e não esforçar o joelho para cima. E aí, a pessoa que estava lá na frente, que vai para trás, ela vai apoiar a cabeça e a mão no tórax, para quando o paciente for erguido e ser levado ao leito, ele não fica com a cabeça pendurada, e nem com o tórax caindo para baixo, então você dá um certo apoio usando o seu próprio corpo. Existem inúmeras dificuldades nisso. Paciente que tem uma obesidade muito grande, às vezes cinco pessoas, não dá conta. Equipes reduzidas em pronto-socorro, então eu só tenho três, quatro pessoas, e aí a gente tem que se virar do jeito que dá, chamo segurança para ajudar. Já vi situações que não são ideais, lógico, em que até outros pacientes vêm ajudar. Uns que estão melhorzinhos vêm ajudar. Então, essa é a posição, depois que todo mundo agiu ao mesmo tempo, essa é a posição que vai ficar. Nessa foto, se vocês repararem, o rapaz que estava com a mão para trás, ele passou para frente e passou por trás do paciente. E todo mundo segurando, e aí o paciente já com as cinco pessoas em volta dele, sendo apoiado. Para levar o leito. Esse já é o paciente colocado no leito, e aí a posição, todo mundo apoia, pode ver que ninguém está forçando nenhuma articulação principal, claro, está segurando os tornozelos, que não tem como você quebrar em uma situação dessa, e os pulsos também, que não tem como quebrar nessa situação. Mas ninguém está forçando cotovelo, nem joelho, nem ombro. O ombro está sendo apoiado pela musculatura ali, não tanto pelo ombro em si. Não é para fazer. Nada do que está nessas fotos. Chaves, golpes, vou treinar minhas artes marciais aqui no paciente. Não. Você pode até usar isso no momento em que está você e o paciente, e não tem ninguém para te ajudar, e você precisa se defender? Pode. Claro que a primeira pessoa a ser protegida é você. Afinal de contas, você tem que sair vivo do hospital que você foi para trabalhar. Mas numa situação em que está toda a equipe, não é para você fazer isso. Segunda situação que não pode ser feita, e aí eu já falo de como fazer a contenção propriamente dita, é justamente passar as faixas por debaixo das axilas do paciente. Isso é péssimo, porque pode comprimir nervos. Toda a estrutura ali de nervação dos membros superiores passa justamente por aí, o plexo brachial. E com relação à parte de medicação no PS, como é que eu vou fazer para um paciente ser medicado? Porque, obviamente, quando ele está agitado, se ele chegou ao ponto de precisar ser amarrado, é claro que ele não aceitou tomar medicação, é claro que ele vai ter que tomar uma injeção, provavelmente. Mas antes disso, antes de chegar no ponto de uma agitação psicomotora, propriamente dito, o paciente às vezes dá sinais de que ele precisa ser medicado, contido, e é nesses momentos que a gente vai partir para algumas outras medicações, às vezes até por via oral, para evitar que ele chegue no pico da agitação, da agressividade. Então, é claro que aqui está bem difícil de ler, então eu fiz separadinho. Então, o paciente que não está respondendo a uma abordagem não farmacológica, então eu tentei conversar, eu tentei explicar, eu tentei diminuir estímulo, eu tentei separar ele dos demais pacientes, eu tentei fazer um monte de abordagens, combinados, contratos verbais, enfim. Nada resolveu, eu vou ter que medicar. E aí depende do motivo desse paciente estar agitado. Então, o paciente que está agitado e fez uso de alguma outra droga que possa deprimir o sistema nervoso central, eu vou agir de um jeito. Se ele usou estimulantes, eu vou agir de outro jeito. Se ele está com algum transtorno psiquiátrico, e esse é o motivo da agitação dele, é outra abordagem. Pacientes com delírio, que essencialmente é uma confusão mental aguda por um motivo clínico, também. Idade avançada, tem algumas peculiaridades. E pacientes gestantes, a gente também pode medicar de outra forma. Então, vamos começar com as drogas depressoras do sistema nervoso central. Um paciente que usou drogas depressoras do sistema nervoso central, qual é o risco? É rebaixamento. Eu não vou usar um bens de azepínico injetável e piorar o rebaixamento desse paciente. Então, eu vou apenas utilizar o aloperidol, seja ele na via oral ou via intramuscular. Por que o aloperidol e não outros antipsicóticos? Eu estou falando de um pronto-socorro. Dificilmente você vai ter à sua disposição, e se tiver, ok, olanzapina. Dificilmente você vai ter uma ketiapina à sua disposição. E o aloperidol, além de tudo, ele tem a apresentação intramuscular, que, embora lá fora existam, em outros antipsicóticos também, aqui, quando a gente tem a apresentação intramuscular, ou é de depósito, ou é muito sedativo, que não é o caso aqui. Segundo, é paciente que usou estimulante do sistema nervoso central, ou que ele esteja numa abstinência de álcool, que, pensando quimicamente, funcionaria para o cérebro como se fosse um uso de um estimulante. Ele está super estimulado, porque os receptores GABA já não têm o álcool que estava ligando sempre. Eu vou usar bens de azepínicos, nesse caso, associados ou não a um aloperidol intramuscular, dependendo da gravidade do caso. E aí tem opções de bens de azepínico. Diazepam VO, clonazepam VO sublingual, eu posso usar o lorazepam VO. Lá fora existe o intramuscular também. Aqui não chegou ao Brasil, não sei porquê, porque seria uma ótima opção. O midazolam intramuscular, midazolam intravenoso e o diazepam intravenoso. Ah, mas eu posso fazer isso sendo psiquiatra? Pode, você tem que estar ciente de que o risco é o paciente rebaixar. Então, você tem que ter medidas de apoio por trás de tudo isso. Mas, pode. Teoricamente, você é médico, você pode fazer. Casos em que o paciente tem um outro transtorno psiquiátrico e esse foi o motivo da agitação dele. Então, não teve uso de drogas nem depressoras, nem estimulantes. É um transtorno psiquiátrico puro. Nesses casos, o que tem mais estudos em termos de agitação grave é a aloperidol associada à prometazina. Ele pode ser feito junto com o midazolam também intramuscular. Então, aloperidol e midazolam é uma opção mais segura. E eu vejo muito em PS clínico por aí o pessoal fazer diazepam intramuscular. A absorção do diazepam intramuscular é completamente errática. O paciente pode ficar sedado na hora, ou ele vai sedar quando ele teve alta e está em casa e ele tem sono. Então, é uma coisa que não dá muito para a gente contar com ele. risperidona VO, risperidona solução oral, lorazepam, olanzapina, seja ela VO, ou então aquele comprimido oro dispersível. O droperidol, pouca gente ouviu falar do droperidol, mas ele existe em alguns prontos-socorros Brasil afora, intramuscular. E a cloropromazina intramuscular, é claro que a cloropromazina é muito sedativa, então tem que ser usada com cautela e ela pode dar uma hipotensão grave. Pacientes que têm um quadro confusional agudo. O objetivo principal medicando um paciente desse é identificar e tratar a causa de base desse delírio. A partir deste momento, sim, eu posso pensar em medicar com outras coisas. Porém, se ele estiver muito agitado, eu posso ajudar ele a ficar um pouco mais organizado em termos de pensamento, usando risperidona, solução oral, doses mínimas, ou aloperidol IM. Ah, mas na UTI onde eu trabalho, usam ketiapina. Tem algumas evidências em favor da ketiapina, tem outras medicações, mas o mais seguro e mais habitual é fazer uma dessas duas medicações. Se esse delírio for por abstinência do álcool, aí não. Aí eu vou fazer bens diazepínicos. Pacientes que são idosos. Eu vou fazer basicamente com o idoso a mesma coisa, só que eu vou ajustar a dose e evitar bens diazepínicos, obviamente, e evitar prometazina também, porque apesar de ser uma medicação que é sedativa, é segura, em idoso ela pode piorar quadros confusionais. Então eu vou preferir risperidona, olanzapina ou aloperidol nesses casos. E gravidez? Bom, gravidez, se eu tiver a bênção de ter um serviço com eletroconvulsoterapia disponível, é a melhor opção. Se não, eu vou ajustar a dose das medicações, evitar bens diazepínicos, e risperidona pode ser usada, aloperidol intramuscular também. Lembrando que os antipsicóticos, de modo geral, eles são mais seguros do que qualquer antidepressivo que a gente dê para as gestantes. Isso não sou eu que estou dizendo, é doutor Estal, um monte de outras pessoas falam também dos antipsicóticos serem seguros na gravidez. Tem riscos? Tudo tem. Mas a gente não pode ter medo de dar um antipsicótico para uma gestante, ainda mais se isso for pesando o risco e o benefício, ser superior nesse caso. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa e der tempo, fico à disposição de vocês.